Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo sobre esta coletânea de Machado de Assis, Bons Dias, que é uma coletânea de crônicas escritas e publicadas nos anos de 1888 a 1889. Nesta coletânea, Machado de Assis traz críticas sobre o contexto da época, sobre os principais acontecimentos sociais, políticos e econômicos. Traz críticas também sobre esse período que antecede e sucede a abolição da escravatura, sobre esse período de transferência do imperialismo para a república. Apesar da crônica ser um gênero de vida breve, este autor consegue dar a esse gênero um caráter atemporal, pois além de falar dos principais fatos do período, ele fala também sobre o comportamento do ser humano diante dos fatos. Fala sobre a hipocrisia, sobre a vaidade humana e esta coletânea traz as principais características do autor Machado de Assis. A conversa com o leitor, esse tom irônico e realista, a metalinguagem, a intertextualidade. Fala sobre a hipocrisia, fala sobre a vaidade do ser humano. Eu vou falar a respeito do narrador desta coletânea. Esse narrador não tem uma postura muito firme, ele muda às vezes de comportamento em algumas crônicas, mas há uma característica aqui que permanece, que é a sua forma de se autopromover. Ele faz questão de mostrar a sua superioridade em relação aos demais. Eles se mostram ser cortês, refinado, de boa educação, aquele que se sobressai em relação aos outros. Mas ele nos mostra também aqui já essa crítica da sociedade da época, que serve também para a sociedade dos nossos dias, como às vezes as pessoas usam essa polidez, esse refinamento, essa cortesia para se dar bem. Devemos observar o que está por trás de um gesto cortês. Isso aqui está bem claro em algumas crônicas. Na primeira crônica ele já se apresenta. Ele começa com a expressão aqui, bons dias, que é uma forma de conversar, de cumprimentar o leitor. E ele fala do seu refinamento, da sua boa criação. Hão de reconhecer que sou bem criado. Podia entrar aqui, chapéu à banda, e logo dizendo o que me parecesse. Depois ia embora para voltar na outra semana. Mas não, senhor. Chego à porta e o meu primeiro cuidado é dar-lhe os bons dias. Agora, se o leitor não me disser a mesma coisa em resposta, é porque é um grande malcriado, um grosseirão. E assim ele continua esta crônica. Esta crônica, além de apresentar o narrador, ela também fala sobre a construção da própria crônica. Então, neste sentido, nós temos aqui a conversa com o leitor e a metalinguagem, além de ironias sutis tão presentes na produção de Machado de Assis. Há um trecho aqui em que ele fala sobre essa construção da própria crônica. Como eu falei, é uma crônica que traz a metalinguagem. Ele diz assim, Talvez o que aí fica saia muito curtinho depois de impresso. Como eu não tenho hábito de periódicos, não posso calcular entre a letra de mão e a letra de forma. E ele fala também como que serão estas crônicas. Ele diz que ele não tem um projeto. Ele não sabe ainda, ao certo, como serão as crônicas. Nesse sentido, ele fala que não tem projeto. Então, características aqui machadianas, a conversa com o leitor, a metalinguagem. E aí vamos conhecer também este narrador, que como eu falei anteriormente, embora não seja firme, ele muda às vezes de comportamento, mas percebemos que ele gosta de se autopromover. E essa ideia está bem clara, porque em várias crônicas ele faz isso. Eu vou ler o trecho de mais uma crônica para percebermos essa característica desse narrador. Esta é a crônica 6, de 11 de maio de 1888. Bons dias! Vejam os leitores a diferença que há entre um homem de olho alerta, profundo, sagaz, próprio para remexer o mais íntimo das consciências, eu, em suma, e o resto da população. Toda a gente contempla a procissão na rua, as bandas e bandeiras, o alvoroço, o tumulto e aplaude ou censura, segundo é abolicionista ou outra coisa. Mas ninguém dá razão dessa coisa ou daquela coisa. Ninguém arrancou aos fatos uma significação. Depois, uma opinião. Creio que fiz um verso. Vejam que ele, o mais inteligente, ele se destaca em relação aos outros. Ele diz, vejam os leitores a diferença que há entre um homem de olho alerta, profundo, sagaz, próprio para remexer o mais íntimo das consciências, entre parênteses, eu, em suma, e o resto da população. O resto da população acompanha, como ele diz, os movimentos da procissão na rua, mas nem sabe por que acompanha, não tem uma opinião formada sobre isso. E essa crônica de 11 de maio de 1888, já devemos observar de quais movimentos ele fala aqui, o período que antecede o dia 13, dia da abolição da escravatura. As pessoas já estavam na rua, já estavam em movimento, mas nem sabiam por que estavam. E ele mostra também essa questão de por que que, às vezes, as pessoas são tão delicadas, cheias de cortesias, o que que está por trás dessas cortesias todas. Ele mostra que, às vezes, as pessoas agem dessa forma, não por educação, não por terem sido bem criadas, mas porque há o interesse por trás, há o interesse por trás das cortesias. Elas são corteses quando lhes convém. Ele mostra aqui como o governo era bajulado. Ele diz assim, o governo até parece que quando mais lhe falta, mais lhe dão. E, às vezes, em condição inesperadas, como o caso do nosso recente empréstimo. Ele fala aqui do empréstimo, é feito pelo Brasil na época, no final do século XIX. Quem é que me fia mais desde outubro do ano passado? Um jantarinho assim melhor? Seguramente ninguém. Mas o governo, mas há o governo fiam tudo. Deve muito e emprestam-lhe mais. Por isso não admira que tanta gente queira ser governo. Só esse gosto de ver chegar o credor de chapéu na mão, todos zumbaias. Vejam, o credor chega aqui, mas chega cheio de bajulações com chapéu na mão. E ele diz, por isso que muita gente quer ser governo. Perceba a ironia aqui de Machado. Há um outro momento também em que ele fala sobre essa questão de ser cortês quando lhe convém. Ele lembra do tempo que ele era relogioeiro e que, pelo simples fato de ele chamar alguém de excelência, embora chegasse todo carrancudo, a pessoa ficava muito feliz e comprava o relógio. Às vezes dava um preço até mais alto. Então ele mostra aqui como as pessoas gostam de serem elogiadas, como as pessoas gostam de serem bajuladas. Essa crítica está presente aqui em várias crônicas. Essa questão do refinamento do narrador, de se autopromover, também está presente em várias crônicas. Eu vou falar sobre a crônica número 7. Vou ler alguns trechos. A crônica número 7 é de 19 de maio de 1888. Já depois do período da abolição da escravatura, mas era algo ainda muito recente. E vemos aqui a postura de um senhor que deu a liberdade ao seu escravo antes desse dia, mas porque ele já sabia que era certo a abolição. Então ele se antecipou para ganhar prestígio. Vejam que a primeira linha desta crônica já traz uma ironia. Eu pertenço a uma família de profetas. Ele vai falar aqui dessa questão que ele já sabia. Ele já sabia que ocorreria a abolição. Mesmo assim ele se antecipou para mostrar um ato nobre. E no segundo parágrafo desta crônica, ele mostra o momento que ele fez tudo isso. Por isso ele promoveu um jantar. Havia nesse jantar apenas cinco pessoas, mas que fez questão que parecesse um banquete, um evento grandioso. E ele proferiu um discurso aqui. Vejam esse discurso quando ele usa o nome de Deus para se autopromover. Percebemos que isso é algo também muito presente em nossos dias, principalmente aqui quando há uma intenção política. E isto ocorre aqui. Vejam a atualidade desta crônica. Ele se apropriou desse momento para proferir esse discurso, usando o nome de Deus, mas sabemos aqui o que estava por trás desse discurso, o que estava por trás dessa fala, desse senhor. E aí ele diz que Pancrácio chegou como um furacão na sala todo feliz. Então vamos observar o que acontece com Pancrácio, que significa tolo. O que acontece aqui com Pancrácio foi o que aconteceu com muitos ex-escravos. Eles não tinham onde ir. Então ficavam servindo os seus antigos senhores. Eles continuaram a ser escravizados com essa ideia de falsa liberdade. Isso ocorre aqui com Pancrácio. Tu és livre, podes para onde quiseres. Aqui tens casa amiga já conhecida e tem mais um ordenado. O ordenado o quê? Imagine o ordenado. Aí ele diz assim, ó meu senhor, fico? Claro que Pancrácio ia ficar. E o que percebemos ainda nesta crônica? Pancrácio, ele continua a ser escravizado. Ele continua a ser maltratado por esse senhor, a ser insultado, a levar pancadas. Mesmo assim ele ficava feliz porque ele achava que ele era livre. E ele diz aqui, qual é o pagamento que ele vai dar? Ele diz um pequeno ordenado. Repito, em seis mil réis, mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. Tu vales muito mais que uma galinha. Olha o elogio, ele vale mais que uma galinha, mas quer dizer, ele não é comparado aqui a um ser humano. E Pancrácio, todo feliz, diz assim, eu vai um galo, sim senhor. Ele também acha que vale mais que uma galinha, mas não chega a ser um homem. Ele vale como um galo. Ele diz assim, eu vai um galo, sim senhor. Justamente, pois seis mil réis no fim de um ano, se andares bem, conta com oito, oito ou sete. Pancrácio aceitou tudo, aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por mim não escovar bem as botas. Pancrácio, aqui no decorrer da crônica, continua a levar pancadas desse senhor a ser insultado. Mas ele fica feliz, quer dizer, mesmo assim ele acha que é livre. E nos parágrafos finais aqui, vamos perceber qual é a intenção deste senhor ao dar a liberdade a esse escravo antes do dia 13. Ele tem pretensões políticas aqui. Ele fez todo um discurso pensando nisso. O meu plano está feito, quero ser deputado. E na circular que mandarei aos meus eleitores, direi que, antes, muito antes da abolição legal, já eu, em casa, na modéstia da família, libertava um escravo, ato que comoveu a toda a gente, que dele teve notícia, que esse escravo, tendo aprendido a ler, escrever, a contar, simples suposição, é então professor de filosofia no Rio das Cobras, que os homens puros e grandes, e verdadeiramente políticos, não são os que obedecem a lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo, és livre, antes que o digam, os poderes públicos, sempre retardatários, trôpegos, incapazes de restaurar a justiça na terra, para a satisfação do céu. Vejam quanta ironia há nesta crônica. A ironia é uma das características que se destacam na produção de Machado de Assis. Vejam aqui o que há por trás da intenção deste senhor ao libertar o seu escravo antes do dia 13. Aqui essa falsa bondade, essa preocupação já com a sua carreira política. Algo que ocorre muito em nossos dias, usar a religião para se autopromover, usar a falsa bondade, isto está presente nesta crônica. E eu vou falar também sobre a crônica 13, do dia 26 de junho de 1888, já após a abolição da escravatura. Aqui nós temos crônicas que não são difíceis, mas é necessário que façam uma leitura, um estudo dos principais fatos ocorridos no final do século XIX. Nesse período que antecede e sucede a abolição, nessa passagem do imperialismo para a república, isso é muito importante para se compreender a obra Bons Dias, mas é importante também considerar as principais características de Machado de Assis nestas crônicas. Então vamos à crônica do dia 26 de junho de 1888. Bons Dias! Começa aqui cumprimentando o leitor, a conversa com o leitor estar presente. Eu, se tivesse crédito na praça, pedia emprestado a casamento, uns 20 contos de réis e ia comprar libertos. Comprar libertos não é expressão clara, por isso continuo. Conhece o leitor um livro do célebre gogo, romancista russo, intitulado Almas Mortas? Aqui a conversa clara com o leitor. Suponhamos que não conhece, que é para eu poder expor a semente da minha ideia. Lá vai em duas palavras. Qual é essa ideia aqui que ele vai explicar no decorrer desta crônica? Ele vai falar sobre a intenção dos senhores, os donos dos ex-escravos, que pretendiam conseguir indenização após o período da abolição. Eles lutavam por essa indenização. Até mesmo antes eles já falavam sobre isso. E o tema desta crônica aqui é essa preocupação dos ex-senhores de escravos com a indenização. E ele usa aqui a obra Almas Mortas, de gogo, o escritor russo, para fazer esta comparação. Isso aqui é muito importante para percebermos a intertextualidade nesta obra. A intertextualidade está presente aqui, não só nesta crônica, mas em várias crônicas desta coletânea. Ele cita autores da literatura estrangeira, cita também autores da literatura brasileira. E aqui ele fala sobre a obra Almas Mortas, que ele fala sobre o período, esta obra fala sobre o período de servidão na Rússia, também no século XIX. E ele traz aqui a personagem Titchikoff, que era um malandro, um espertalhão, que comprava essas almas antes delas serem formadas no senso como mortas. Por que ele comprava almas mortas, como diz o título aqui? Por que ele comprava esses servos que já não estavam mais vivos? Porque ele acreditava que com isso ele conseguiria prestígio. Ele foi ensinado, desde criança, a se aproximar de pessoas por dinheiro, por prestígio. Então, na Rússia, no século XIX, quem tinha mais prestígio era quem tinha mais servos, quem tinha propriedades. Então, esse era o plano dessa personagem aqui da obra Almas Mortas. Ele comprava essas pessoas depois de mortas e assim ele conseguia muitos servos, embora que só no papel. Como diz aqui, o narrador aqui nos dá um spoiler, ele diz assim, Então, ele pensou que, assim como essa personagem, ele também poderia ter esse mesmo plano, fazendo uma crítica aos antigos senhores de escravos, que poderiam também usar esse plano para conseguir a idenização, caso houvesse essa idenização. Continuando na crônica, ele diz assim, Sabem que a honestidade é como a chita, a de todo preço, desde meia pataca. Olha a ironia machadiana aqui. A honestidade se vende? Aqui sim, ele diz. Sabem que a honestidade é como a chita, a de todo preço, desde meia pataca. Ele continua com o seu plano aqui, ele explica todos os seus planos, que ele ia de fazenda em fazenda, comprando os libertos. E aí os senhores se indagariam, mas como? Por que ele quer comprar essas pessoas, que já não são mais escravas? E aí ele vai explicando o porquê no decorrer da crônica. E ele diz aqui em um dos parágrafos, Naturalmente, o leitor, à força de não entender, aceitava o negócio. Eu ia outro, depois a outro, depois a outro, até arranjar 500 libertos, que é até onde podiam ir os 5 contos emprestados. Recolhi a minha casa e ficava esperando. Esperando o quê? Esperando a idenização como todos os diabos. Ele ficava agora esperando para ser indenizado por esses libertos que ele havia comprado, mas que para todos os efeitos ele havia comprado antes do período da abolição, antes de 13 de maio. Depois ele continua a falar da sua esperteza, que ele casou o dinheiro, então se ele conseguisse a idenização, tudo bem, senão ele não sairia no prejuízo. Ele diz assim, Se eu tivesse crédito na praça, pedia emprestado a casamento. Essa é a primeira linha da crônica. E no último parágrafo aqui, ele traz essa denúncia também, o que aconteceu com muitos escravos depois de 13 de maio. Ele vê um anúncio aqui, que uma engomadeira excelente estava sendo alugada. E ele até compara seu plano, ele diz assim, Se é falta de modéstia, eis aí um dos tristes futuros da liberdade. Mas se é algum sujeito que já se me antecipou, larga Titicofe de meia tigela. Ou então vamos fazer o Negócio e Meias, Titicofe de meia tigela. Titicofe que é esse personagem da obra do escritor russo, da obra Almas Mortas, que é um espertalhão, é um malandro. E a próxima crônica, para fechar este vídeo, percebemos aí a ironia, o humor de Machado de Assis, é a crônica 39, de 19 de março de 1889. Vejamos aqui o segundo parágrafo desta crônica. Vejam, o amigo pede que celebre uma missa na intenção deste homem tão importante, tão ilustre, com um nome desse tamanho, mas o amigo não põe o seu nome no anúncio. E isso assusta o narrador. Ele não está acostumado a esse tipo de modéstia. Quem é esse homem tão modesto, que perde um amigo com um nome desse tamanho, tem uma oportunidade de se autopromover, mas não aproveita essa oportunidade que tem. Ele até se espanta, quer dizer, A nossa sociedade é composta por pessoas que gostam de se autopromover, que gostam de bajulações, que gostam de serem vistas. E agora tem este homem que prefere ficar no anonimato. Ele diz, Mas em que beco vives tu, homem modesto? Onde te metes? Com quem falas? Qual é o teu meio? Com muito menos grandeza não escapava, nem escapa o morto daqueles, as grandezas póstumas. Ah, dizia-me um fino repórter, quando faleceu, o barão de Cotegipe. Se eu fosse a tomar nota dos mais íntimos amigos do barão, concluiria que ele nunca os teve de outra qualidade. E é assim, nobre anônimo, o morto ilustre é um naco de glória, que não se perde, e além disso, uma ocasião rara, às vezes única, de superar os contemporâneos. Vejam aqui neste parágrafo, como este homem, que prefere ficar no anonimato, perdeu a oportunidade, de se vangloriar, perdeu a oportunidade de se destacar em relação aos seus contemporâneos. Aqui, essa crônica cheia de ironia, de humor. Esta coletânea reúne, como eu falei anteriormente, as principais características machadianas, como a conversa com o leitor, a ironia, esse tom realista, a intertextualidade, a metalinguagem, a crítica ao comportamento do ser humano, como a hipocrisia. Não se preocupem achando que aqui todas as crônicas são difíceis. Para compreendê-las, é importante estudar um pouco a respeito da história dos anos de 1888 a 1889, estudar sobre esse período que antecede e sucede à abolição da escravatura, sobre esse período também de transferência do imperialismo para a república. Obrigada por ficar aqui até o final. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.